Armadilha ou não? Eis a questão. Pessoal, coisas importantes aqui para o Bitcoin comentar para vocês. Fiquem ligados até o final do vídeo, que esse vídeo é muito importante. Está todo mundo cantando a vitória, porque o Bitcoin rompeu esse topo anterior. Vou mostrar para vocês aqui, falar sobre isso. É uma zona importantíssima. A gente está aqui nos pivôs centrais, o CPR mensal. O Bitcoin precisa ficar acima aqui. Conseguiram romper essa zona aqui do 65 e ficar acima dessa zona aqui para demonstrar força, senão a gente tem um risco grande de armadilha para o Bitcoin. E é sobre isso que eu quero focar aqui na análise de hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que ajuda muito o canal a crescer. Então, deixe de se inscrever no canal também, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e comente abaixo o que você está fazendo em relação ao Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal. Ontem, para os membros do canal, eu mostrei aqui sobre algo muito importante de trade, que é o Inducement. Se você não conhece, eu aconselho você a acompanhar os conteúdos mais prêmios aqui do canal, porque eu falo de coisas aqui que eu não comento no dia a dia para vocês. Fiz um conteúdo falando sobre indução aqui. Quem conhece a Smart Money Concepts já entende o que eu estou querendo dizer. Se você não conhece, não quiser assinar os conteúdos, tem conteúdo de graça também sobre isso, mas eu coloquei a minha visão aqui, como eu vejo as coisas. Então, se você quiser aprender, dá uma olhadinha nos conteúdos, considere se tornar membro do canal para apoiar a criação de cada vez mais conteúdos como esse. E você também pode participar do grupo VIP do Discord, que a gente comenta aqui sobre as altcoins, o que cada um está fazendo, o que eu estou fazendo. Então, dá uma olhadinha aí, pessoal. Tem muita gente participando, eu estou muito feliz com o grupo e tenho uma visão muito interessante para o grupo para um longo prazo aqui. Então, não deixe de participar. É gratuito para traders afiliados. Você pode participar de forma 100% gratuita e vitalícia do grupo. Isso é muito legal. E colaborativo. Você vai ver que as pessoas que estão no grupo ali vão começar a participar como colaboradores do grupo e ganhar com isso. Então, se você quiser trabalhar nesse mercado aí, junto comigo, essa chance de participar do grupo VIP, vai lá, participe como VIP, como membro também para você aprender sobre os conteúdos que eu estou colocando aqui no dia a dia. Então, vamos lá. Pessoal, essa região aqui do Bitcoin é uma região perigosa. Então, o Bitcoin precisa conseguir romper essa zona aqui. É a zona que eu estou mandando para vocês, que eu comentei para o pessoal do grupo VIP. A gente rompeu esse topo aqui agora. Agora, temos que conseguir mostrar força e ficar acima dessa zona, porque senão tem um risco grande de armadilha, tá bom? Então, isso é o ponto importante. E olha só o que aconteceu aqui também no Bitcoin. Um ponto que tem que prestar atenção. E eu vou comentar sobre algo interessante também, que você tem que ficar ligado. O Bitcoin nessa subida aqui, a gente já teve, pessoal, em termos de liquidações aqui, liquidação dos shorts, tivemos agora já mais de 60 milhões de dólares de liquidação de shorts. E tivemos mais de compra, mais compra-mercado aqui, cerca de 2.3 bilhões só nesse candle diário. Tivemos mais aqui também, tá? Mais aqui nessas regiões aqui, tá? Então, totalizando aqui, a gente deve ter formado o total aqui, pessoal, mais de quase 5 bilhões de dólares de compra-mercado nessa subida aqui, tá bom? Então, de novo, o mercado não deixa dinheiro fácil para os shorts, porque, pensa comigo, se você quer shortar o Bitcoin, muitas pessoas aqui que não entendem como funciona o mercado, você botar o stop aonde? Eu vou botar o stop por aqui, ó. E olha onde o Bitcoin vai lá, vai exatamente pegar essa região de stops onde tem liquidez pessoal, tá bom? Então, ele poderia sim, ali, aqui nessa região dos 67 mil dólares, poderia sim, tanto que eu estou 15% na posição de long aqui, tentando realizar aqui nessa região dos 67. Só que eu não sei se o Bitcoin vai lá ainda, tá, pessoal? Existe o risco do Bitcoin não ir, inclusive aqui, em tempos gráficos menores, a gente pode ver que tem divergência aqui no RSI, ó. Divergência no 4 horas aqui, ó, formando do RSI do Bitcoin, numa hora também formando divergência aqui nessa região. Tá, então assim, está ficando já arriscado, tá? Inclusive lá no grupo VIP, eu comentei aqui, se engano, na parte de operações, ó, comentei para o pessoal ontem à noite, foi aqui, coloquei, ó, coloquei falando, pessoal, tome cuidado aqui, cuidado com o Bitcoin, porque ele está subindo com quedas do Pintras, então é bom realizar aqui uma parcial do Ctrade, porque, olha só, aqui realmente, depois que eu falei isso aqui, o Bitcoin deu uma despencada aqui, tá? Então, o que é importante agora? Rompimento desse topo aqui, para o plano de Bitcoin conseguir ter força e ficar acima, tá, pessoal? Meu medo todo aqui, o Bitcoin fazer mais uma busca aqui de liquidez nessa região, tá? Dependendo do volume que deixar por aqui, podemos ter um problema para o Bitcoin, se ele voltar para dentro desse range, tá bom? Então, fiquem ligados, porque essa é uma zona crítica aqui, essa região entre 65 até a região de 67, o Bitcoin tem que conseguir romper e ficar acima, para a gente ficar acima dessas zonas aqui, do CPR mensal, conforme eu tenho comentado para vocês aqui agora, é importante o Bitcoin ficar assim, porque ele rejeitar essa zona e voltar para dentro desse range aqui, eu não estarei comprando o Bitcoin por aqui, pessoal, não estarei comprando o Bitcoin por aqui, porque a gente tem gap da CME abaixo, temos liquidez abaixo, o Bitcoin buscar, o Bitcoin pode simplesmente, aqui conforme eu até conversei com outros analistas do grupo, a gente pode varar reto aqui, caso o Bitcoin não ter força para ficar acima dessa região, tá bom? Então, muito cuidado nessa zona aqui, muito cuidado por aqui, não é a zona para você estar comprando o Bitcoin, você comprou, parabéns, agora é ponto de já começar a olhar para realizar o Bitcoin por aqui, na minha opinião, se voltar para dentro desse range aqui, eu acho que fica bem arriscado para o Bitcoin, então, ou ele vai aqui, engata aqui a terceira, e consegue romper a região de 67, e podemos ter a máxima histórica para o Bitcoin, novas máximas históricas, e daí seria muito bom, seria muito bom para as compras que eu fiz o spot aqui, então, eu estou inclusive de olho para fazer uma parcial na região de 67, dessas compras de spot, para poder ficar tranquilo, botar um pouco de lucro no bolso, é o que eu estou planejando fazer, eu só não gostaria de ver o Bitcoin derrapando aqui para essas regiões, porque isso daria um sinal bastante ruim, o Bitcoin poderia buscar a liquidez lá abaixo, tá bom? Então, tem tempo para isso aí, apesar do Trump ter ficado invencível aqui agora, e o Trump sabe que o Trump agora está pró-Bitcoin, está prometendo milhares de coisas para os Bitcoiners aí, como todo político promete, coisas lindas e maravilhosas, tudo é linda e maravilhoso na eleição, como é linda a eleição, como é lindo, assim, eu fico, sabe, meu Deus, todo mundo, o mundo vai ser melhor, parece que todas as eleições, os políticos falando, parece que o mundo vai se tornar um mundo melhor, tudo vai ser melhor a partir de agora, não vai ter inflação, não vai ter nada, então é complicado, pessoal, então temos a liquidez de 67 mil dólares aqui, ou o Bitcoin vai lá buscar e consegue ficar acima, meu medo é deixar esse volume nessa região, voltar para a grande renda, então aqui eu vou realizar 100% desse long, estou decidido realizar 100% desse long, decidi aqui, e por aqui temos liquidez abaixo, aqui nessa região, próximo de 52, aqui 50 mil dólares, tá bom? Então tome cuidado nessa zona, não é uma zona para ir comprando Bitcoin aqui, já fica um risco retorno um pouquinho complicado, na minha opinião, aí na minha humilde opinião, não sou dono do mercado, não sou guru, como o pessoal fala por aí, não existe isso, tô aqui só gerenciando o meu risco, que eu tô fazendo essa operação, meu medo é o Bitcoin pegar aqui, ou então, ou ele não conseguir romper esse topinho aqui, voltar para a grande renda, perder a região de 62 mil dólares, seria péssimo, inclusive vou colocar meu stop aqui agora, subir meu stop para a região dos 62 mil dólares, nesses 15% que falta realizar, e caso eu não conseguir realizar, eu ficarei então de fora, e não vou buscar long no Bitcoin, e pode realmente ficar catastrófica a situação do Bitcoin, vamos olhar as ordens como é que está aqui agora, não tem tanta venda aqui nessa região, aqui do Bitcoin, mas não tem tanto interesse aqui, eu penso buscar aqui em cima, tá pessoal, não estou vendo muito em balança, atirando a liquidez dos 67 mil dólares, não estou vendo muita coisa aqui em cima, então esse risco dessa divergência aí nos tempos gráficos menores é perigoso, mas eu não vou ficar de olho para shortar o Bitcoin, a não ser que seja um sinal muito claro aqui, se deixar um volume muito grande aqui, se afastar do volume, eu posso buscar um short de Bitcoin, atualizarei vocês na medida que as coisas forem acontecendo aí, tá pessoal, então rapidinho, só queria passar para vocês aqui o que estou fazendo nesse momento no Bitcoin, se ficou alguma dúvida, comente aí abaixo, por favor, embaixo do vídeo, vou ter o prazer de ajudar vocês aí, não se esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, para apoiar os canais, comente abaixo o que você está fazendo, e a gente se vê então na próxima, um abraço! e a gente se vê então na próxima, e aí e aí